Tô aqui ó, onde que eu morri aqui ó, só que eu não sei se tem Otamina aí ou não. Não dá pra ver o chão? Vai lá você na frente. Vou não. Inês tá aí, defenda mãe. Tá aí, Inês tá aí, defenda mãe. Mas eu morreu de novo. Ih, é, irmão. Vai lá na frente, vai pisar na Nida de novo. Não, é você. Vamos pra outro lugar então pra ver o que é. Não, tem que ter o que é, ninguém. Mas que estranho, não era pra ter passado aqui. Mas lá não dá pra ver o chão? Como assim? Não entendi. Tá correndo rapidão. Eu não. Tô andando devagar ainda, até essa linha. Mas eu acho que não dá pra correr mais. Não sei não. Era bom se pudesse correr mais, mas não sei não. Tá bom, não é? Vamos subir lá pra cima então. Vamos. Essas músicas são tristes, viu? Sei. Cadê? Olha o baú lá embaixo. Cadê? Não tem nada aqui? Ninguém está perto, você dizia nada. Fale-me sobre você. O que você respondeu? Yes, I know, não sei o que lá. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Yes, I know, Alex, sei lá, entende tudo, viu? Eu só li a partir, sim, eu sei. Tá certo. Muito bem. Muito bem. Homem, espera aí, antes que eu me perca. Aí, estou chovendo. Hum, esses baús estão todos pobres, meu Deus. Eu vou me sentar. Olha, estou linda. Aí, também de uma sentada. E aí, gato. Por que eu tenho que ser a mulher? Que triste. É verdade! É verdade! Eu também não sei, não. Quer trocar? Como que vai trocar? Não. Está batendo nos caras, é? Eu não. Eu queria roubar o baú, Laís. Não deixou roubar, não. Olha, irmão. Vai que ele te bate. Onde? Cadê as duas? Por que a gente está azul? Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Aqui está normal. O cara não deixa a gente roubar, não. Deixa não, dentro de cidade é faia. Aqui, vamos ver se o cara vai abrir a porta. Olha, não, tenta de ser de exploração. Vai abrir, finalmente. Eu acho que aqui não vai ser legal, mas tudo bem. Gravação automática. Vamos lá. Tem que ter um fantasma aí na frente, aí, ó. Não sabia. E level 5, a gente está em que level? Eu sou level... Nossa, mas tem um monte. É mesmo, é? Vou até me posicionar aqui direito, porque... Cara, não fez nada de dano nele. Olha o level dele. Não sei. Não sei. Também não sei. Não está aparecendo, não? Não. Ele é do level 5. A chance de ser atingido está tudo estranho. Mas, suave, vem isso. Eu vou ver se eu consigo, né? A dúvida são 3, hein? Também ele está atrás do negócio lá. Não dá para acertar ele. Dá mesmo, não. Agora que eu vi isso. Ah, é? Ah, é? Mas, você... Agora você está fudida. Ou só eu? Olha o plano, são 3. E level 5. Não vai dar para matar. Sabe por quê? Porque a gente está... Olha o level que a gente está. Level 2. Mas vamos tentar, né? Que custa. Por quê? Porque você não usou magia. Não estava. Estavam fechadas as magias. Mentira! Falta para os sugestões preservados. Olha aí, a gente nem arranha ele. Se fodeu. Eu bugada no portão aqui. Eu estou bugada dentro do portão. Está mesmo? Vamos? Mas aí nem vai aguentar, não. Ah, não, 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 não. Volta, volta para dentro. Volta para dentro. Vamos ver o mapa aqui. O mapa não fala o lugar dos bichos? Não. Não fala. O mapa, ele... Ele não é autoexplicativo. Eu tenho que ter essas opções? Ou eu posso ter a minha própria... Aqui você tem que descobrir. Ixi, aí é fode a gente, hein? Uhum. Aqui não dá para ir, ó. Mas não sei não. Acho que o jogo continua lá naquele campo minado. Porque, ó... Como que vai passar aí? Será? Eu acho que não. Mas não tem lugar, ó. Tem sim, tem várias saídas. É porque essa cidade, ela é monstra. Você quer ir lá no campo minado? Mas já vai morrer horrores. Vamos por aqui para ver. Nossa, como é desses... Esse jogo tem que mexer com esses. Não, eu gosto. Só que o problema não é... Estou sentindo uma treta. É, aqui o bicho levei o três, ó. Aí? É. Quer tentar? Vamos ver. Pessoal, acho que eu estou ferrada. É duro que eu não vou poder acertar. Eu vou finalizar. Nossa, tem um lá longe. Ixi, é o que começo, ó. Mas, cara... Ah, tá, já sei. Cadê? Como é que eu vou acertar ele? Nossa, o negócio ficou tudo preto, a tela aqui, ó. É mesmo, é? Não vai dar para mim acertar ele. Eu vou passar a minha casa, querido. Eu passei a minha vez também. Eu também. Ó, tem uns carinha ali, ó, do lado. Caralho, o cara andou, hein? Uhum. Aí, senhor. Eu acho que um de nós chamou as pessoas para lutar, porque não faz sentido, não? Eu também não chamou ninguém, não. Eu também. Então, fui eu que chamei. Você é? Sim. Agora eu vou meter fogo. Mete. Alô, e... Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar... Nem arranhou. Espera aí, eu estou mirando aqui ainda, tentando acertar o alvo certo aqui, mas... Como você é burro... Aff. Era consigo andar numa... de zoeira. Fiz cagado. É verdade! É verdade! Eu vi que você perdeu metade da vida. É, era para atirar e eu apertei para andar. É meio complicado. Ele está do seu lado aí, ó. Olha lá, que pipoca você deu nele aí. Queria saber. Pegou a... Não sei! Não morreu ainda. Não. Olha lá, o cara deixou a sua vida. Muito obrigada. Fico muito feliz. Eu também. Só que você está envenenado agora. Ih, eu vou morrer se ele continuar... Não, tá. Olha o cara dá uma magia massa cor, hein. Agora ele morre. Morreu. Nossa, gente... A gente passou. Carada. É, alguém rouba os ouros todinho para ele. Deixa eu ver aqui se compartilha. Ah, não. Eu ainda estou só com 200 porque alguém roubou. Ih, eu morri agora. Faleceu. Cadê? Eu também morri. Oh, me ressuscita aí. Mas como que eu vou ressuscitar se não tem pergaminho? Eu vou ver se eu consigo te dar. Pega aí. Cadê? Pegou a... Não sei! Eu já te dei. Não, não deu nada, não. Olha lá no inventário. Qual que é o botão do inventário? Pegou a... Não sei! I. Botão I. Não, não dei nada de... Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que eu acabei de te ver. Ah, como é que não tem? Ué, cadê você pra me excitar? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Será que eu peguei fogo? Aqui, ó. Estou vendo o meu ícone. Está virando... Você está virando um monte de bosta aí no chão. Olha lá, ressuscite um monte de bosta. Você vai cagar. Mas eu te pus que... É sério, velho. E agora? A gente vai andar por aí ou não? Espera aí. Eu vou ver meu equipamento pra ver se tem alguma coisa melhor aqui. Aí. Acabei. Demorei. Espera aí. Fiquei parado. Ó, essa louça aqui. É do capeta. Não pô. Você não tem nenhum bastão mágico, né? Um bastão mágico? É. Deixa eu ver. Não. Se eu achar alguma coisa, eu te dou. Beleza. Vamos lá pra baixo. Só que acabou a minha poção. E agora? Bora. Quando der, eu te curo. Porque eu não sei onde é que compra. Cura eu, então. Tá, fica parado. Aí, ó. Valeu. De nada. Vê se o menino me deixa morrer também, tá? Olha lá, tem uns bichos aqui, ó. Mas cadê os guardas? Eu vou convocar ele. Como assim? Não entendi. Mas como que você vai convocar ele? É aquela magia que faz um círculo. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. Tem um monte deles aqui. Cinco, quatro. Não vai aguentar, não. Ó, incentivo aliados ao seu redor. Os cinco pontos de ação. Deixa eu ver aqui se eles vão desse jeito. Isso aqui não dá pra usar. Vem. Vamos ver se eles vão, né? E daí? Não dá logo. Eles tão amarelinho aqui. Era pra usar. Veio? Espera aí. Deixa eu conversar aqui com eles pra ver se vai. Não, não veio não. Não achei que ia dar pra ver. Nossa, o que que aconteceu? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Tô indo, espera aí. Onde é que você tá? Não, eu cliquei nesse poço aqui. Ele desceu lá embaixo. Uma eva é molhada. Aí, ó. Oi. Você quer ir lá? Vamos lá ver se a gente consegue matar. Duro que a gente não vai conseguir não. Olha o tanto de bichuqueira. É muito. Se tiver uma pessoa pra te ajudar. Mas caramba, o que aconteceu? Burrice. Burrice. Eu não fiz nada, juro. Eu também não. Eu também. Vou apertar aqui, hein? Porque eu não tenho ponto. Nossa, você tá muito longe de mim, velho. É, eu também não assustei quando pegou a batalha. Eu nem vi nada. Quantos ideias? Se eu andar aqui... Onde é que tá o povo pra matar? Que eu não tô vendo. Só o tanto de gente, né? Tem que matar seis. Eu vou gastar meus pontos ou não tô chegando perto de turma? Tudo bem, né? Eu adoro que eu não sabia que tinha inimigo aqui, ó. E é desse jeito. E é mesmo, e é? Por que é mesmo? É, agora sabe. Nossa senhora. Não dá pra me te curar agora. Não dá mesmo, ela vai matar nós. Olha lá, marri já. Se fodeu. Morreu, faleceu. Só onde tinha o outro atrás, hein? Olha só esse bicho-bomba. Morreu. Morreu. Eu acho que se a gente tivesse feito dois guerreiros, teria saído mais no... Se fodeu. Mas sabia qual aquela classe era boa ter feito? Hum. Arqueiro. Arqueiro tá buscando de longe, onde você tava lá, ó. Nesse jogo aqui, se eu soubesse que assim, é arqueiro. Olha lá onde os caras buscam. Ah, se eu soubesse também. Arqueiro e Shadow Blade também, mano. Ah, meu Deus. É assim que se faz, ó. Ó, ó. E a... Eita, porra. Aí, ó. Tá vendo? 22, ó. Olha o cachorro que eu matou, né? Você falou que o cachorro era de boa aí, o cachorro de boa aí. Ele tava verde. Mentira. Ah, é. Tava verde. Aqui comigo ele tava. E o cara te congelou? Congelou. Não sei o que fazer pra sair. Olha o porco, zumbi. Tá aí, né? Pô, da água. Vai. Você viu? Eu vi. Claro que eu vi, cabeça fraca. Agora, o que eu vou fazer? Se fodeu. Morrer já. Eu tô petrificada. Eu já faleci, já. Foi pro limbo. Eu só vou soltar uma magia nesse aqui. Quer dizer... Não tem magia boa, não tem magia boa, não? Como se eu tivesse morrida. Eu já faleci, já, de novo. Ah, agora eu tô vivo. Mas aqui não vai durar muito tempo, não. Já era. Já era. Já era. Nós dois, ó. Morrer. Se fodeu. Arregajou. O cara tá bugando. O cara tá bugando, ele tá indo lá pra frente. Aqui, ó. Vem aqui, vem logo. Ele tá falando que precisa da nossa ajuda. Vem logo. Pera aí. Meu, sumiu! Tá vendo o cara bugando, ele. A gente está? Perdão. Tá, agora vai. Ué, quando eu clico, é como se um desce, tá bom? Como você é burro, não saquei nada, não. Tá, agora vai. Já é a sétima tentativa, já. Você tava contando, era? A oitava tentativa. Gente, como... Chama umas esferas do dragão aí. Eu cheio longe aí, tô mais rápido. Diga o seu desejo, só vou cumprido. Não importa o que seja. Aqui, ó. Tem que manter picado. Gente... Ai, ai, ai. Já desce na primeira tentativa. Eu já... Esse montinho entrou, que raiva, vem aí. Você tá aí, velho, sapateando em cima de mim, na água. Não dá. Peraí, o que você tá rolando? Como você é burro? Pode ser ressuscitado. Tá aqui, ó. Ele pode ser ressuscitado. Mas sabe o que quer esconder aqui? A varinha. Aleluia. 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 Eu não sei o que é isso, porque ele tem no giz. Amor.